Caprichando o balanço e com foda no teu olho É quem tá chegando a hora de tocar Caprichando o balanço e com foda no teu olho É quem tá chegando a hora de tocar Oi galera, aqui é moçada, aqui quem está falando É o Gustavo Baticasco, estou aqui para mandar um abraço bem chinchado Para o meu mano velho, o Darlan Pereira Do qual está vindo com essa marca Repontando o nosso oiro grande O sistema é bruto e apaixonado E é a vaneira com os chapeludos Um grande abraço meu irmão e maior sucesso para você Tamo junto mano velho